Olá, sejam bem-vindos a mais um bem-responde, e hoje estamos aqui com perguntas especiais da Lupe. Vamos começar agora com uma pergunta para o nosso suporte. ProDelta, qual é a diferença principal entre Academy ProDelta e CBLOL ProDelta? Como você considera sua evolução? Ah, acho que é como eu mais vejo o jogo assim, eu sinto que antes eu jogava muito no automático e usava muitos vícios de solo kill, coisas que eu sabia que era bom por conta da solo kill. Agora eu realmente entendo porque as coisas são boas, eu estou começando a aprender realmente a jogar logo, eu diria. Antes eu só jogava no feeling, não tinha um porquê, não tinha nenhum standard, não tinha nada. Agora eu tenho o porquê de eu fazer as coisas, eu entendo o porquê de fazer as coisas. Sinto que isso, no geral, todo mundo do time já tinha e eu demorei um pouco para pegar, mas depois que eu peguei ficou por hora. E como é sua evolução até agora? Que? Eu acho que minha evolução está acontecendo de uma maneira legal num dia que eu já estou satisfeito. Sinto que ainda consigo melhorar bastante coisa, principalmente nesse playoff. Mas eu já sou um jogador muito melhor, muito mais completo do que eu era no começo. Você está ansioso para os playoffs? Ah, acho que eu estou mais animado do que ansioso. Eu não sinto que está uma ansiedade que atrapalha, é mais uma ansiedade de querer jogar, de poder jogar primeiro a Md5 no CBLOL. Então, acho que eu estou usando para fazer a Tragardar mais nessa última semana. E agora nós perguntamos para o nosso suporte e agora uma pergunta para o nosso ADC. Pivoy, como você se sentiria se o seu Penta fosse roubado contra o Cabo? Nós não fazemos isso para a família, não é? Se eu tivesse que imaginar, eu estaria muito ansioso. Muito, muito. Agora uma pergunta para toda a equipe. Parabéns pelo primeiro lugar. Eu quero saber sobre o que a equipe acha que é melhor agora comparado com o passado. Qual é a diferença principal de agora para o passado? Eu acho que nós estamos melhor em todas as formas. Em todas as formas. E... Nós somos melhores. Sim. Sim. Como já falamos algumas vezes em algumas entrevistas, ou até hoje, eu acho que já falamos sobre esse ponto. Para nós, a coisa mais importante é que nós mudamos a forma que nós vemos o jogo. Então, nós estamos tentando fazer mais coisas, e ser mais proactivos no jogo. E no final da equipe, nós sentimos que estávamos muito... no básico, muito na regula, e nós sentimos que não podíamos ganhar assim. Então, essa é, por certeza, a coisa mais diferente sobre o final da equipe do final da equipe do final da equipe. Que é muito mais proibição. Ele foi exatamente a mesma coisa que você. Agora, uma pergunta novamente para todos. Normalmente, nos jogadores, há diferentes tipos de drafts e diferentes piques. Como vocês podem manter esses piques de forma secreta até o tempo de jogo? Você tem medo de lutar ou algo? E você sente que se espalha esse campeão no solo queue? Depende do campeão, eu acho. Sim, se o campeão é fácil mecanicamente, não há muito segredo. Ou se você já está acostumado a jogar anos atrás, e o campeão não estava em meta e agora ele está em meta, talvez você realmente não precisa praticar no solo queue. Depende da situação. Mas, claro, se é um novo campeão, ou um estilo diferente de campeão, você deve praticar de qualquer forma. Você não pode esconder tudo. E às vezes é bom mostrar que você está jogando algo, mesmo que você não... Sim, só para bater. Você pode bater. E normalmente, quando você joga contra outras equipes, nós não estamos muito preocupados de lutar, sabe? Eu espero que hoje em dia não tenhamos equipes fazendo isso. Porque eu sei que no passado, nós tivemos muito. Mas eu acho que agora, eu meio que me confio. Vamos então agora para um quadro especial, quadro Perguntas Lupo. E a primeira pergunta é da pergunta Lupo Vermelho. Cadê a Lupo Vermelho? Sou o Lupo Vermelho. Se você tivesse escolhido o jogador que sempre está lento para o Scrims, quem seria? Lento? Sim, Lento. Abraçado. Como vocês reagam a essa situação? O Lupo Vermelho. Uma das escrituras. Sim. Eu vou dizer isso. Nós não podemos definir uma, porque eles estão todos juntos. Eles estão sempre juntos. Eles sempre têm uma. E quando você está lento, você precisa comprar um café. Geralmente, a gente sempre tem a brincadeira de quem está atrasado, tem que pedir café para o outro, pagar café para o outro. Já queimou todo mundo e tem que perder. usar as outras. Eu disse isso, agora todo mundo aqui está viciado em cafeína já. Mas isso é claro. A gente vai. Então seguindo o quadro, a nossa próxima pergunta, é para a pergunta Lupo Nectarina. Então, quem você considera o mais troco no draft? A pessoa que sempre inventa ou sugere uma pica louca? Eu não sei. Você pode me escolher. Não, não. Não, não. Deve ser você, não. Deve ser você. Sempre você, sim. Eu quero dizer que você pode jogar como Sindra, Cassiopeia, Cassiopeia. Nós falamos sobre o Jander, e nós falamos, ah, Small Kai, você está aqui. E o B-Boy, de repente, fala assim, Belved? Ou você está na última pica, fala sobre o top, e o B-Boy... Então seguindo o nosso quadro de perguntas Lupo, a nossa próxima é a pergunta Lupo Niu. E quem é o mais dramático? Quem é o mais dramático na equipe e por que? Dramático. 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 Claro que é o B-Boy. Vamos ver o que é a pergunta. Por que? Porque o B-Boy é tipo, nós mostramos uma situação e ele é o fim do mundo. E nós precisamos discutir uma hora sobre tudo, nada, nada, É fácil. E para ele é tipo, oh meu Deus, mas se eles fazem isso, e isso, e isso... Então, claro. E a conclusão é sempre exagerada, sabe? E aí ele diz, ok, ok. Então eu sempre faço isso. E a próxima vez? A próxima vez eu só dou 10 anos, e... Ok. A próxima vez eu não me move, eu nunca me move. Eu posso morrer? Ok. Então, se eu me move, eu posso morrer, certo? Ou se vocês não me importam se eu estou muito mais atrás, eu posso morrer. Então a próxima pergunta é a pergunta Lupo Yellow. E aí? E aí? Wiser! 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 Lupo quer saber quem é a pessoa mais fora da equipe. A pessoa que é mais provavelmente a ser a primeira pessoa a conviver você para a nossa comida, ou a barra, ou falar com você, ou algo assim, né? E dentro da rift, parece que foi o Dinkedo. É verdade? Dinkedo. Vai, vai. Vai sim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu acho que Dinkedo ou Dinkedo se eu posso colocar. Por que você não me enviou para ir embora? Por que eu não me enviou? É Dinkedo ou Dinkas? Eu não gosto de Dinkedo. Eu acho que é Dinkedo, não é? Então... Eu acho que é Dinkedo, enfim... Mas é por que você nunca me enviou Dinkas para ir embora? É por que você? Então é você, porque você está convidando todo mundo além de você? Eu sempre quero sair com vocês, mas vocês não querem. O que eu posso fazer? Eu só quero ficar em casa e jogar League of Legends. Ok, então o Tinkedo é o mais resenha. A nossa próxima pergunta é a pergunta Lupo Rosa Frutti. Bravo! E eles querem saber quem é quem teases os inimigos o mais, que sempre está taunting os inimigos ou provocando os inimigos. Quem é que o Tinkedo fala o mais na nossa equipe? Eu acho que a nossa equipe é muito calma. Todo mundo é um bom cara. Se eu preciso escolher um, por certeza... People. Por que eu? Por que você quer dizer? Porque eu vi que você dizendo que você é o melhor. Você é o melhor e não tem o segundo. Mas... Você não pode dizer que eu não sou o Rumble. Não, você é o Rumble. Você é o Rumble. Você é o Rumble. Você é o Rumble. Eu sou o Rumble. Acho que é isso, mano. Acho que a gente não fala pra muita. Todo mundo de bom aqui, todo moleque bom, sangue bom. Eu vi o Pupa Red lá, tu tava bem suado. Tô bem moleque bom lá. Bem sangue bom. Tu pode falar também, né? Eu sou suado. Agora a última pergunta pro Lupo Violeta. Quem é? Quem é? Violeta! Violeta! Desculpa, galera. Quando eles começam a trolling, eles não vão parar. Eu quero dizer... Não há meio termo, sabe? Eu quero dizer... Ou eles jogam muito bem, ou eles realmente querem ver o jogo. Então eu não sei quem eu vou escolher. É o Minion. É o Minion. É o Minion. É o Minion. Eu vou escolher o Minion. Mas... Nectarina é... Nectarina. É o Minion. É o Minion. É o Minion. É o Minion. Chegamos ao final de mais o P Responde. Muito obrigado a vocês que mandaram as perguntas. Muito obrigado a Lupo, que ajudou a gente com esse quadro especial de hoje. E contamos com a torcida de todos vocês também pra esses playoffs. A gente tá bem animado, bem confiante, treinando bastante pra trazer esse título pra todos nós. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.